E para o nosso convidado que já está aqui, o prefeito Doutor Pessoa. Boa tarde, prefeito. Bem-vindo à bancada Piauí. Boa tarde, Saúl, eu vim até bonitão aqui, porque o Pedro Alcântara, o jornalista, não me afronta aqui. Tudo bonitão aqui, eu digo, vou de paletó. Elegância pura, reforçar então para os nossos telespectadores. Mande a sua pergunta para o prefeito Doutor Pessoa, ele já está aqui. Prefeito, a gente gostaria de começar. A gente pode começar? Você que sabe, à vontade. Você quer começar, Pedro? Não, você. Pedro, a gente gostaria, aliás, prefeito, a gente gostaria de começar a nossa conversa falando um pouco sobre as recentes mudanças administrativas em Teresina. O senhor fez trocas importantes na saúde, agora na Secretaria de Finanças. O que representam essas trocas bem no início do último ano de mandato do senhor? Primeiro mandato, pelo menos. Olha, Saúl, Pedro Alcântara, Saúl, esse bancado da Piauí aqui, me sinto em casa quando vem para cá, até porque vocês me deixam à vontade. A administração tem a absorção, remanejamento e demissão. Esse remanejamento nós estamos fazendo necessário. não foi o prefeito, somente o prefeito, foi conversação, diálogo, para que a gestão flua com mais rapidez e pontualidade. Portanto, é necessário fazer isso aqui, que ainda vai, ainda, outros locais, nós iremos também trabalhar neste diálogo republicano. Não para por aí, né? Não para por aí. O doutor Elio vai para a Fundação de Saúde, doutor Elio, o Danilo vai para a Finanças, é assim? É, já está tudo conversando, mas foi um assunto, apesar de eu querer fazer, sempre o gestor tem que fazer isso, pensar no melhor para a sociedade, mas foi uma coisa conversada por ele e trouxeram o assunto para mim. A gente já só deu uma melhora nas conversações e, consequentemente, eu determinei que fluísse e está sendo fluído. Eu estava dizendo que vai ter outras coisas, ou daqui para uns 10, 15 dias, se me convidarem novamente, eu vou dizer essas outras coisas. Eu gosto de deixar suspensos no sentido de coisas boas para a administração de Terezina. Prefeito, o senhor mudou a presidência da Fundação Municipal de Saúde, diante dessa situação que a gente está vivenciando, qual a sua principal orientação para o novo presidente? Olha, o novo presidente é um rapaz novo, qualificadíssimo, ele ficou lá na fundação, lá na HUT e conversação e observando, mas é altamente qualificado, é uma indicação técnica, não é uma indicação política e ele sobressaiu lá, porque aquele episódio que teve no fim do ano foi plantado. Os engomadinhos plantaram aquilo para, então estava que foi questão de minuto, um minuto, dois minutos e aí recuaram novamente, porque estava a força da maliga externa, estava futucando para aquele momento para virar o ano com aquela imagem de instabilidade. Nós sabemos quem são os engomadinhos que fizeram isso, um grande cidadão. E um outro que está assumindo lá, doutor Hélio, que eu estou mandando um abraço para ele, altamente qualificado. Eu do doutor Ítalo, eu fui professor dele, o doutor Hélio foi professor do Ítalo, mas o aluno cresceu bastante. Então nós nos sentimos orgulhosos, tanto eu como o doutor Hélio, de ter um aluno como ele, que conduziu muito bem durante o período pouco tempo do HUT e agora irá, já está lá na Fundação Municipal de Saúde. Vamos falar agora de obras e ações. Primeiro de ações. Aquela ação de entrega de título de moradia continua? Já avançou muito? Nós temos Pedro Alcântara, jornalista Pedro Alcântara, que nunca mais andou, estou lhe convidando para ir na prefeitura tomar um café com a gente lá. Você não quer mais... A regularização fundiária tem Teresina Saúri, zona rural, zona urbana, em torno de 90 mil residências, sem a pessoa ter seu documento. Lá no interior, o Pedro sabe disso. Tem a porta e não tem o domínio. O Pedro sabe disso aí, a escritura, que é chamada aí de regularização fundiária. Escritura. Tem uma parte que é de responsabilidade do governo federal e outra parte do governo estadual, da Prefeitura Municipal de Teresina. Embora eu estou dizendo que a gente deva trabalhar integrado. tem mais ou menos em torno de 65 mil residências que precisam dar o título de cidade. Parte significativa disso aí nós já avançamos, mas daqui para o meio do ano nós vamos completar no mínimo 45 a 50 mil residências. As famílias não irão gastar nada, nada, vem nada a receber o título da regularização fundiária, ou seja, a velha escritura. Cada um que Deus quer, o prefeito quer, a equipe quer e nós, esse grupo assim, focado para servir o mais vulnerável, o mais simples, nós estamos e nós vamos fazer. Não paga nem a taxa do cartório? Nem a taxa de nada. Eu quero agradecer o Tribunal de Justiça, que é um parceiro, um colaborador, ajudou a destravar isso e os cartórios, a parte que cabe, a Prefeitura Municipal de Teresina está trabalhando junto com os cartórios. Resumido, nem um centavo vão receber a posse, vão receber a escritura na sua própria casa. Obras, né? Prefeito, falando em obra, eu aproveito e puxo também aqui o pedido da nossa audiência, o pessoal que está mandando perguntas, está certo, prefeito? Olha, tem aqui pedido para pavimentação asfáltica no Parque Rodoviário, também na Zona Norte, na Avenida Puti, e são muitas, muitos os pedidos, o apelo, vou até passar depois para a sua assessoria de imprensa, mas respondendo a esses questionamentos, também gostaria que o senhor falasse a respeito das recentes pavimentações asfálticas pela cidade e demais obras. Era 200 quilômetros, não é que estava previsto? É, nós tivemos um pequeno tropeço no fim do ano, ajuste para passar o ano, manter a cor verde, manter a cor, ou seja, na letra do alfabeto, manter na letra B, que foi o nosso propósito da administração, manter bem clara a administração, sem nenhum tropeço. Nós falamos, no ano passado, 200 quilômetros. Se nós não tivermos feito já isso, mais perto disso. Só que este ano, antes do fim do ano, nós vamos ter uns 250 ou 300 quilômetros, a mais, estou dizendo a mais. A mais? A mais. Então faz 400. É, nós vamos ter, no mínimo, Saori, e o jornalista Pedro Alcântara, na cidade de Teresina, 400 quilômetros de asfalto. Novo. Novo. A gente está até vendo imagens agora, prefeito, de onde é essa imagem? É do bairro Lorival Parente? Só sim. Só sim. Tem do... Só sim. Pirajá. Pirajá e Lorival Parente. O senhor fez uma visita à obra hoje de manhã, não foi? Com certeza absoluta. Não tenha tempo para visitar, nós temos N lugares com esse perfil aqui de obras... Quem é essa mulher com o senhor aí? Quem é essa mulher aí? Hein? Quem é essa senhora aí, Garraducio? É uma senhora da comunidade, uma senhora que... Do Pirajá. É, do Pirajá. Ela disse que estava há mais de 25 anos, há 30 anos, pedindo que fizesse o calçamento dessa acessibilidade. Inclusive, tem gente deficiente, tem uma pessoa aí deficiente, neste meio aí. E antes daqui, para março, todas as vias que tem cadeirante, tem gente deficiente, físico e visual, muitos deles, nós vamos fazer até a programação de asfaltado. Saúl, deixar mais resumido. Mais de 80%, bem mais de 80%, toda Terezinha nós vamos deixar asfaltado. Porque Deus quer e nós queremos e a equipe está focada. Aguarde. Todos que estão ouvindo e vendo a gente, neste momento aqui, na bancada Piauí, conduzida agora, neste momento, pelo Pedro Alcântara e a Saúl, pode mandar, que nós vamos resolver, nós vamos responder tudo, mas responder com atitude, com serviço. Não vamos responder com uba-uba, nós vamos responder com serviço, resolver os problemas de vocês que estão vendo o prefeito de Terezinha e estão vendo os dois jornalistas. Ah, vamos falar aqui da Ulisses Marques. Quando é que o senhor entrega aquela avenida? Uma avenida... Ulisses Marques, lá em Inga. Ulisses Marques, lá na Inga. Uma belíssima avenida. O que é que falta ali para engragar? Não, falta um tempuzinho mais. Eu estive lá, quase toda semana eu passo lá. E o que eu conheço como Carlão, foi gestor três vezes no interior do Piauí, um grande cidadão, empresária, etc. E eu, quando me deparei numa festa que ele me convidou para almoçar, eu digo, é tu, Carlão, é de ser eu, que duas grandes obras... É ex-prefeito de São Julião, né? Ah, pronto. Aí eu estou perto de um jornalista que sabe de tudo. Então, é que a drenagem da Zona Leste é Ulisses Marques. A drenagem da Zona Leste, Saúl, não vai terminar agora neste mandato, só no outro mandato, que vai ser da gente, com fé em Deus, falando aqui como pré-candidato. Mas, a Ulisses Marques, que é linda avenida, já fizemos até corrida de pedestre, etc., etc., mas falta força. Ele me disse que nós vamos inaugurar no fim de fevereiro e para o começo de março. Total. Uma obra gigantesca, linda, linda, linda. E a drenagem aqui na Zona Leste está indo bem, então, tal, que as chuvas torrenciais que estão acontecendo com você, não teve aquele negócio de dizer, eu não vou passar, o volume d'água é grande demais, porque nós avançamos, já passamos da Homero, passamos não sei de onde, etc., já estamos não sei aonde, mas lá na frente, eu não estou pontuando, porque não dá para dizer qual a rua que já passamos. Mas vamos avançando, avançando, com muita seriedade. Agradecer o empresário Carlão pela atitude dele como empresário, resolvendo os problemas que ali já passou. Três empresários fogem, mas o Carlão está firme. Carlão, na nossa administração, com essa seriedade que vossa senhoria tem a responsabilidade, não vai faltar serviço. Prefeito, está chegando muita mensagem da nossa audiência, 3217-2900. Muitas pessoas reagindo àquela informação que o senhor deu a respeito do calçamento e também de asfaltamento da cidade e muitos pedidos também, por exemplo, a Rua Regeneração Ilhotas, a Maria Dourado está dizendo que tem muito idosos, cadeirantes, como que as pessoas podem fazer esse pedido, oficializar esse pedido junto à Prefeitura para que vocês possam fazer o asfaltamento por lá? Saúl, eu estou aqui porque eu sei que você é uma grande jornalista, repetindo para a segunda ou a terceira vez o pedal canto. Todos você manda aqui, está o outro grande jornalista que já foi dessa casa de comunicação, o Chesco que está aqui, pode mandar para ele lá. E todos esses pedidos aqui não chegarão ao mês de março. Nós vamos fazer todos que aqui... Onde tem cadeirantes e tem asfalto? Onde tem cadeirantes e não cadeirantes. Todos que vierem aqui dessa grande TV, desse grande veículo de comunicação, nós iremos respeitar o momento, mas nós iremos mostrar com resultado, resolver a obra desses pedidos aí. Excelente, vou passar para o Chesco. E a Via Sul, a gente vai concluir, vai? Ora, rapaz, é sempre uma coisa. Eu ontem à noite estive perto lá da Via Sul, inaugurando um campo de futebol, a academia popular, mais não sei o que, etc. Quer saber que horas? Nove e meia para dez horas da noite, porque antes eu fui duas inaugurações, só tem tempo para fazer a noite, que é tanta coisa, etc. Passei na Via Sul e lá a Equatorial está criando, vou dizer no popular, mimimi com a administração pública. É, só não está lá pronta, praticamente toda, porque a Equatorial não está fazendo o seu dever de compromisso com o poder executivo. Os portos e outras coisas a mais, mas só fizemos uma reunião e disse, Equatorial nós vamos levar à frente. Não queremos confronto, nós queremos trabalhar em parceria, mas o prefeito agora levantou a cabeça, ou faz ou nós vamos tomar outras atitudes. Aí o pessoal disse, é uma coisa linda daquela, prefeito, nós queremos fazer um Cooper, andar, etc, etc. E não está, eu digo, aguarde, aguarde o que o prefeito vai fazer. Sorte do prefeito, o RML, que faz aquela Via Sul, que é mais ou menos oito a dez quilômetros, que sai lá, além da Estrada da Alegria, além do Bairro da Alegria. Eu, o empresário, eu pedi e ele fiz assim como faz o chinês. Pedi e ele disse, de pronto, vai acelerar as obras, as obras sobrem. Já vai ficar uma parte, depois da ponte, a chamada Selmo Dias. E mais o restante, ele vai me dizer que vai me entregar, no máximo até março, até rimou, no máximo até março. É um mês e pouco e nós vamos fazer uma grande festa. Ainda quero acrescentar. Entre vocês, um grande jornalista que fugiu, fugiu não, saiu da nossa, nosso convívio, o Francisco Magalhães. Quando eu falo, eu fico até assim meio trêmulo por aquele grande cidadão. O nome daquela avenida, uma das avenidas mais bonitas de Teresina, será o nome do jornalista Francisco Magalhães. Em memória, nós vamos guardar o legado dele que fez entre nós aqui, principalmente no mundo de comunicação, da intelectualidade, do jornalismo. É o nome dele. Já levei aqui para o Chesco, outro jornalista, e vai ter uma grande placa, nós vamos fazer uma grande festa naquela comunidade. É, homenagem justíssima, né? Justíssima. Primeira mão. Primeira mão. Temos muitas perguntas, a nossa audiência participando. Eu vou fazer assim um compilado de informações. Aqui a gente recebe muitos questionamentos, prefeito, a respeito do atraso de pagamento de terceirizados. São muitas as perguntas. Se é para que o Rafael está questionando, as empresas estão às vezes atrasando. Atrasaram o décimo terceiro, foi pago, mas tem algumas ainda devendo o mês. Qual o posicionamento da Prefeitura em relação a isso? Primeiro, para esse que está questionando, nós não atrasamos o décimo terceiro. As empresas atrasaram. Não, não, é confessa fiada. Toda empresa tem que ter a responsabilidade de ter capital de no mínimo dois meses, mas a lei diz que é três meses. Só isso aí eu estou dando. Dois, essa história de estar atrasado, décimo terceiro, não é verdade. Nós copiamos, que Deus tenha ele no bom lugar, a maneira que o finado Firmino fazia. Foi o mesmo modelo. Chegou para mim, eu digo, o mesmo modelo que vinha aqui. Para não chegar alguém e dizer, fazer tititi daqui 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 lá. Todos nós sabemos que a dificuldade no mundo, no Brasil, principalmente no mundo, no primeiro mundo não deve ter tanta dificuldade, mas no Brasil sim. que é uma dificuldade enorme para se administrar com pouco dinheiro. Eu vou dar só um exemplo aqui da saúde. A saúde está com mais saúde, mais de 12 anos, que não tem aumento do SUS. Do SUS, não tem aumento. Os países de primeiro mundo, eles investem, comparando com o PIB. A Inglaterra, a França, entre outros, o Canadá, investe 10% do PIB. Sabe quanto é que nós investimos aqui, o Brasil? Menos de 4%. Na saúde? Na saúde, do PIB. Menos de 4%. 3,8%. Mas, espera aí, os engomadinhos que criticam, mas não colaboram, em torno de 50% dos pacientes aqui em Teresina vem de fora, principalmente do interior do Piauí. Tinha que ter o repasso. Mas é pífio. Pífio. Você já conversou com o governador, Rafael Faltari, secretário de saúde? Estou de portas abertas, janelas abertas, com assessores dele, o governador é um pouco mais distante, um homem muito ocupado, mas estou de portas abertas. Até mesmo para ajustar algumas coisas que nós achamos que o governo do Estado deve o prefeito de Teresina. O prefeito não, o povo de Teresina. Então, isso é... Os poderes são independentes, devo andar harmônico e nós estamos de braços abertos para andar nessa harmonia. Nós não aceitávamos, é brobabá, oba-oba na coisa e jogando em cima, a farpa em cima do prefeito. Isso aí, não. Isso nós não aceitamos, não. Nós temos... Ó, os proventos, me ajudem aí, a corrente líquida, me ajudem aí, por favor. A receita corrente líquida. Receita corrente líquida. Líquida. A Constituição diz, Saúl, que devo ser 15%, pode ser mais um pouco. Nós investimos no período da pandemia 43,58%. Na saúde, né? Na saúde, praticamente 50%. Na receita. Melhorou agora, na receita. Melhorou agora, está em torno de 36%, por aí assim, em torno disso aí. Mas por que que está assim? Porque os doentes vêm de fora. Os insumos, triplicados, quadruplicados, quintuplicados os insumos. Mas o dinheiro é o mesmo de 10, 12 anos atrás, investimento na saúde. É essa toda. Esse que faz, alguns aí que fazem essa propaganda negativa, deveria ajudar, mostrar a cara e dizer, olha, eu vou entrar e agora eu vou ajudar a resolver, porque quem sofre é o povo, por falta dessa sensibilidade dos entes já citados. Nós estamos de portas abertas, eu quero deixar aberto, nós não estamos de portas abertas e nem janelas abertas para oba, oba para conversa afiada. Mas concreto, nós estamos de outonamento de portas abertas. Falando sobre saúde, muitos questionamentos a respeito de falta de insumos e alguns medicamentos. Eu separei aqui o da Clara, ela falou que está faltando bolsa de colostomia há mais de três meses sem receber, gostaria de um posicionamento do prefeito. Com certeza absoluta, eu vou saber isso hoje até amanhã. Eu peço que ela mande o telefone para o Tisco, para a televisão, se tiver aí comunicado. Vai ter o retorno, né? Vai ter o retorno amanhã. Mande para o prefeito que vai ter o retorno. Isso aí eu não admito. Em situação nenhuma, isso aí está acontecendo. A situação das UBS foi resolvida também? Tem medicamento? Não, tem agora. 95% ou mais foram resolvidos e não vai ter falta mais. Pode não faltar gente engomadinha querendo ou algumas pessoas que são plantadas um posicionamento para querer desgastar o prefeito Teresina. Porque é lá do interior do Piauí, de Água Branca, que dificuldade enorme na vida, mas tem um grupo aí que não quer. Vou com fé em Deus e o povo de Teresina vão governar novamente, falando como pré-candidato. Pré-candidato. Se não, eles vão pegar e dizem, ó, falou lá como candidato. Não, estou dizendo como pré-candidato. É, os engomadinhos são fogo. Então, pessoal, aquela aula do 15 de outubro, 19 de outubro, quando é que termina? A escola lá na... Escola ambiental, né? 15 de outubro. Sim, 15 de outubro. Desculpa, que é o dia do professor. 15 de outubro. 15 de outubro. Está praticamente pronto para a gente equipar. Com dois pavimentos, né? A uma das escolas, a gente costuma dizer, melhor do Nordeste ou até das capitais do Brasil, pública. Só da primeira entrada, mil alunos. Com toda a tecnologia moderna que tem em São Paulo, tem em Santa Catarina, em qualquer outro lugar do mundo lá. Já a segunda-feira, aliás, eu estou pedindo os repórteres daqui, da TV, viu? Que vá acompanhar o prefeito, está lá segunda-feira, 8 horas da manhã, 8, 8 e meia, por aí assim, fazendo uma vistoria. A obra está pronta, só está precisando agora a gente equipar a escola. Mil, mil alunos, só da primeira coisa. Só que nós vamos fazer nos três turnos. Tempo integral? Tempo integral. A Prefeitura Municipal de Teresina pegou, nós pegamos em torno mais ou menos de 23 escolas, ou 30 alguma coisa em torno disso aí. Hoje nós temos em torno de o dobro disso aí, de escola de tempo integrado. Teresina, não tem uma escola que precisou o governo federal mandar para a gente recuperar. Nós sabemos que no estado do Piauí, 170 escolas precisou vir dinheiro do governo federal porque estavam abandonadas. Teresina, não. Teresina, se tiver um exemplo que eu não saio, Teresina, não. Todos estão funcionando. Não teve interrupção por falta de cuidado da escola. Falar em escola, doutor Pessoa. O doutor Noga vai voltar? Não, o doutor Noga, que eu sei, está de férias. Está de férias, né? Está de férias. Então, terminou a férias. Eu acredito que vai continuar. É uma dificuldade enorme devido a quem ocupou a finança anteriormente, mas estamos botando tudo no seu lugar direitinho para que flua a educação. Falar nisso aí, no doutor Noga, dois anos consecutivos, Saúl. Primeiro de todas as capitais do Brasil. O ensino? O ensino. Primeiro lugar, reconhecido pelo MEC. Primeiro lugar, quero deixar aqui. Excelência. Um município, uma capital das mais pobres do Brasil. Primeiro lugar. Então, vai para o terceiro lugar em primeiro lugar. Então, só sai se ele fizer... Terceiro ano em primeiro lugar. Terceiro ano em primeiro lugar. Obrigado pela correção. Se sair, mas não é que o prefeito queira. Assim como o Maico, da Fundação Wolfer Reis. Sim, o Maico saiu. Vai sair porque saiu escoltado. Ele aparentemente escoltado, porque ele não queria. Meu melhor secretário. Ora, ele pedindo demissão e eu não querendo dar demissão. Melhor, como é que eu vou botar para fora o melhor? Não, mas estava escoltado. Forçaram ele pedindo demissão. Prefeito, a gente vai falar agora sobre política, não é mesmo, Pedro? Vamos para a política, não é, prefeito? Bora. Há muita turbulência aí. Eu queria começar. Qual é a sua avaliação dessa adesão do MDB para o PT, para o Fábio Novo? Ora, é estranho, mas é uma coisa que eu não quero entrar nas coisas estranhas dos outros. Mas eu não sei, não tem nenhum desmérito que eu votei no primeiro turno do Jair Bolsonaro, mas essa mistura casa bem. O grupo do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, com o grupo do PT atual. Isso é uma... a digestão é deles, não sou eu. Eu estou lhe respondendo com todo respeito. Essa mistura aí eu não entendo. Mas a sociedade pode entender isso daí, porque eu não entendi, não. Entendi de jeito nenhum. Porque o que eu vi por aí, que foi... E eu disse que eu votei num turno, não votei no outro, mas aí foi carteirinha, etc. E agora apagaram toda a história do passado e agora estão unidos, mas a política é assim. Com P minúsculo, com P maiúsculo não é desse jeito, não. Então eu não quero entrar nessa história aí, que eles que façam a digestão do prato que estão criando para mostrar esse prato, a qualidade desse prato para a comunidade. O senhor trabalha para ser reeleito no primeiro turno ou no segundo? Quem? O senhor trabalha para ser reeleito logo no primeiro turno ou no segundo? Eu trabalho para satisfazer o povo de Teresina. Eu trabalho de manhã, de tarde e de noite. Eu tenho 78 anos. Trabalho... Eu ontem, não só ontem, todos os dias eu durmo. Depois de 10, 11 horas da noite trabalhando na Zona Rural, como foi um dos dias e como hoje também. Não sei que hora eu vou chegar trabalhando para o povo. Agora, qual é essa imagem que criaram minha, que eu seja um malfeitor? Eu vou me confrontar com esses engomadinhos em 2024. Agora, este ano. Eu vou comparar que tem deles que ainda estão voltando na estrada e nem sei por que veio aí. Vou confrontar, inclusive, no setor econômico. Eu vou confrontar, inclusive, o período que eu tive na Assembleia Legislativa do Estado do Piauí. Eu vou confrontar a minha estrada, a construção da minha estrada com outros que nem começaram a estrada. Parece até... Alguns aí parecem até cavalo paraguaio. Cavalo paraguaio, tem deles que chegam na pista, no hipódromo, aí não vai, não entra. Aí, quando entra, às vezes, no meio da estrada, sai. Nós começamos a pensar pré-campanha, pré-campanha, mais ou menos 12 a 15 pré-candidatos. Eu disse lá no entrado, vai ficar uns três ou quatro no máximo. E já está acontecendo. Não tem coragem de enfrentar o velhinho aqui de 78 anos. É tudo fugindo com medo. Prefeito. E eu não sou boxeador, não. Eu sou um cidadão que respeita os demais. Mas trabalhar de manhã, de tarde e de noite, trabalho de manhã, de tarde e de noite, para desgastar a imagem de um cidadão que tem a estrada limpa, tem a dignidade. Eu não estou aqui, por acaso, não. Nem na TV e nem na Prefeitura Municipal. Foi para o sufragio do voto. Mas eles trabalham até isso, fazer como fizeram com a ex-presidente Dilma Rousseff. Os mesmos, ou quase todos os mesmos, caçaram a Dilma Rousseff. Só um minutinho. Caçaram a Dilma Rousseff e agora absorveram. Maldade, perversidade nessa atitude com a ex-presidente da República. Prefeito. Nosso tempo, você conhece o tempo de televisão. Só uma última pergunta sobre política, escolha do seu candidato ou candidata a vice-prefeita. No cérebro está escolhido. Quem sabe, nesse fim de semana, para o começo da outra, eu fiz um certo desafio. Desafio não, que não é desafiar, conversação. Saiu o Tititi já há muito tempo, que o deputado estadual, Jeová Alencar, mandando um abraço para ele, e que ele seria vice do doutor Silvio Mendes, outro grande cidadão. Estou aqui porque vai ser meu adversário, vou lá. Outro grande cidadão. Mas, ou escolhe o doutor Silvio, ou escolhe o doutor Pessoa. Agora, isso tem que ter clareza. Se for para ser vice, né? Não, para vice, para vice. Isso tem que ter clareza. Porque ele pode não ser candidato. E isso, o Tititi, rola aí. Só tem uma maneira. Botar o doutor Silvio, acostumado lá no passado, tomar um café lá na casa dele, mandando um abraço para a esposa. Ele não era nem a empregada, era a esposa dele que fazia. Ele não tem nem uma querela com o doutor Silvio. E o doutor Jeová, que tem essa celeuma aí, ele vai dizer, eu vou ficar com o doutor Silvio, ou vou ficar com o doutor Pessoa, ou com quem vai ficar. Isso daí nós vamos botar, como diz no popular. As Claras. As Claras. E passar limpo. E passar limpo. E a doutora Clara, que citaram o nome dela. Doutora Clara, citaram o nome dela. Eu não sei, mas é uma grande gestor, uma grande pessoa, que o problema da Fundação Municipal não é de gestor, não. Tinha uma coisinha que envolvia o gestor. Mas a doutora Clara, leal, eu digo uma loira que é minha parente, que eu tenho um termo leal, é uma fantástica. Primeira coisa, nessas mudanças eu digo, não saia não, não me deixe não. Ela diz, não, pode ser que na minha visão você é um grande cidadão e eu não posso fugir do lado do grande cidadão. E tem outro aí, a falar do professor Noga, outro grande cidadão, e tem outro embutido aqui no meu cérebro ainda. E olha, pode vir uma surpresa aí, aí eu só dou essa surpresa aqui, com esse sorriso ali da doutora. Isso que é uma comunicação, não é? Não, 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 não é uma coisa não. O senhor está convidado a voltar para dizer que em primeira mão. Já escutou. Tá, eu vim aqui em primeiro lugar, não é nem o Pedro, não é nem o Pedro, é você, porque sempre me tratou de maneira clara, objetiva, carinhosa e competência. Obrigada, doutor Pessoa. Porque tudo isso, se não tivesse competência, eu estava fugindo. Eu botava o Chesco e não vinha. Doutor Pessoa, obrigada por vir aqui na nossa emissora, responder de forma tão franca aos questionamentos do Pedro Alcântara, aos meus e também da nossa audiência. Esse espaço sempre aberto, volte sempre aqui. Este canal 10 aqui, eu me sinto... Olha, quando eu entro de lá, até do porteiro, não sei o quê, até aqui, eu sou queridíssimo aqui. Fora de poder, sempre fui aqui, querido. Sempre fui. Então, seu José Elias Tájera, meu xará. Claro. Eu estou com saudade. O Cláudio, eu estou com saudade do seu José, que eu tenho lá uma estante lá, lá em casa, uma coisa só de presente que ele me dava quando eu vinha aqui. Ele vinha, eu estava na casa dele, agora completava. E ele vinha aqui, quando eu passava, ele diz, vem a carro, vamos tomar um café, pega um presente. É verdade. Que Deus abençoe ele, que Deus abençoe essa casa de comunicação, a todos vocês, que eu sempre fui tratado com respeito. Obrigada, doutor Pessoa. Volte sempre. E falar para a audiência, você, tantas mensagens, compromisso aqui de passar tudo para o Tchê Escúcio, o secretário de comunicação, para responder as perguntas. Ó, o pastor Flávio e muita gente pedindo, cadê minha pergunta, cadê minha pergunta? Infelizmente, não dá tempo, mas compromisso, doutor Pessoa, de responder através do secretário de comunicação, não é mesmo? Com certeza absoluta, mas vou deixar também meu telefone no ar. Deixa. Anota. 9-9-1-7-6-4-4. 7-6-4-4. Se eu não atender de dia, durante o dia, é lanterninha. É lanterninha. Com certeza absoluta, à noite eu devolvo a ligação. 9-9-9-1-7-6-4-4. 4-9-9-9-9-1-7-6-4. 7-9-1-7-6-4-4. Pronto. Eu duvido se tiver algum que ligar para mim, que eu não tenho a resposta. Não pode ser a vez de imediato, mas de noite, quando eu tenho tempo, fica ali perto da televisão. Só respondendo. Só respondendo. Inclusive, vem na bancada... Piauí. Piauí. Obrigada, doutor Pessoa. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí